Bem, vamos ter que ter uma conversa séria porque no final de cada ano quem investe na Bolsa começa a ver nos grupos, nas redes sociais, nos canais YouTube, indicação de quanto é que as pessoas ganharam nesse ano e então vêem 200%, 300%, 500% e acabam por sentir, epá, o meu portfólio cresceu 20% ou 25% e sentem-se mal porque houve pessoas que investiram em posições especulativas e estão a ser muito bem-sucedidas. Eu lembro-me, por exemplo, em 2019, que foi um ano em que o índice das 500 maiores empresas americanas, o SP500, estou aqui com o SPY, que é o tracker que segue o SP500 e em 2019 está aqui, eu tenho aqui esta ferramenta que me permite arriscar, em 2019, vou arriscar aqui, reparem, o ano começou aqui, teve uma queda brutal no final de 2018 e então o ano veio daqui até aqui acima, uma coisa espantosa, por acaso aqui já era 2020, mas foi aqui mais ou menos, deixa-me limpar, portanto termina mais ou menos aqui, e o início de 2020 também foi um ano brutal e eu lembro-me de pessoas a partilhar que 2019 tinha sido um ano incrível, o SPY, das 500 maiores empresas americanas, cresceu, acho que foi 29% e houve pessoas a dizer foi o primeiro ano em que ganhei verdadeiramente dinheiro na bolsa e eu lembro-me que foi o ano em que, eu comecei em dezembro de 2018 e em 2019, fruto das parvoices todas que eu andava a fazer, a fazer trading, especulação na bolsa, eu já estava a perder montes de dinheiro e quer dizer, num ano em que, como diz o Adam Koo, até um macaco de uma perna e cego conseguia fazer um brilharete, no ano em que o SPY 500 cresceu 29% e o meu portfólio decrescia, decrescia e eu estava a negativo, portanto tive perdas muito substanciais em 2019, e eu na altura lembro-me de me sentir um bocado mal, tipo, como é que é possível num ano em que toda a gente ganha dinheiro na bolsa, eu perco dinheiro na bolsa? E então, o que é que aconteceu? 2020 começou o ano, continuou a crescer e entretanto vem o Covid-19 e aqui em Março foi o descalabro total, portanto em 14 dias, acho eu, de negociação, os mercados caíram 36% e então, eu até tenho aqui um vídeo, eu costumo gravar estas coisas, gosto muito de documentar aquilo que vou fazendo, o que me vai acontecendo na vida, eu tenho aqui um vídeo, ah, está aqui, eu há bocado estava a vê-lo, eu tenho aqui um vídeo que é de 20 de Março de 2020, está aqui embaixo, está aqui, e o meu portfólio tinha encolhido 21.585€, mas uns dias mais à frente ainda estava pior, ainda estava a 25.000 e tal negativo, eu não gravei vídeo nesse dia, mas, ou seja, eu tinha de 26.700€ que estavam na conta, ou melhor, naquele momento na conta eu só tinha 26.799€, o meu portfólio só valia 26.799€ e tinha encolhido 21.585€, portanto eu estava ali nos 45, quase 50% de perdas em Março. Havia empresas especulativas e havia empresas, estas especulativas aqui como a IGC, a Aurora Cannabis, que já estava muito negativo na altura, a New Age Beverage, que mais tarde eu decidi libertar estas posições todas especulativas assumindo perdas, e eu falo nisso no meu curso online investir na Bolsa, posso mostrar aqui, eu tenho vários módulos no curso online investir na Bolsa, e um dos módulos é este, os erros que cometi, e eu explico detalhadamente o que é que me aconteceu nos primeiros mais de 12 meses em que eu investi na Bolsa, é que verdadeiramente eu não estava a investir na Bolsa, eu estava a fazer especulação, e ainda por cima não sabia fazer trading, portanto não sabia grande coisa de análise técnica, não sabia como é que devia usar o Stop Loss, e só estava a fazer as neiras, e num ano em que toda a gente ganhou dinheiro, em 2019, eu perdi dinheiro feito estúpido, e em 2020 eu decidi, epá, vou ter que alterar completamente a minha maneira de estar e de investir na Bolsa, vou deixar de fazer trading, vou deixar de fazer especulação, e vou passar a dedicar-me a investir apenas em empresas com excelentes fundamentos, e a investir a longo prazo, portanto não estou muito importado, sendo empresas com excelentes fundamentos, não estou muito importado que venham más notícias, que mandem os preços cá para baixo, até fico satisfeito, até fico feliz porque se os preços de excelentes empresas vêm cá para baixo, é uma oportunidade de comprar em saldo, e neste excel que eu tenho partilhado com a comunidade do meu curso Investir na Bolsa, eu tenho aqui os valores intrínsecos das empresas, e tenho aqui a quanto é que está de sobrevalorização ou de desconto médio, portanto o Bank of American, à data em que eu estou a gravar este vídeo, está com 7.6% de sobrevalorização, mas temos aqui outras empresas, por exemplo a 3M, uma empresa industrial que está com 15.6% de desconto, a Alibaba está com mais de 20% de desconto, a Google está com 7% de desconto, a Amazon está com 12.5% de desconto, no momento em que estou a gravar este vídeo, e portanto sempre que isto acontece eu aproveito e reforço mais, compro mais ações nestes níveis de compra. Estes níveis de compra, como já expliquei noutros vídeos, como é que eu os vejo? A partir da análise técnica, portanto a partir das médias móveis, eu identifico os níveis de compra que fico a aguardar em cada uma destas empresas onde estou a investir. Para vos mostrar o que é que... já vamos lá, mas eu estava a 20 e tal mil negativos, cheguei a estar a 25 mil e não sei quantos negativos, em 2020, e decidi assumir 21 mil euros de perdas, mais ou menos, até passava dos 21 mil euros, e decidi, ok, vamos ver como é que corre agora a nova estratégia de investir só em empresas com excelentes fundamentos, investir a longo prazo e comprar sempre que elas estão, ou sempre, apenas quando os preços das ações dessas empresas estão abaixo do valor intrínseco. E reforcei com mais algumas poupanças a minha conta e eu posso mostrar no início de 2020, eu estou a gravar este episódio no dia 3 de janeiro, no início de 2020 não, eu estou a gravar no dia 3 de janeiro de 2021, no início de 2021 o meu portfólio já está assim, ok, portanto, neste momento eu recuperei, vamos fazer aqui as contas, dos 21 mil a dividir por 73,032,61, ou seja, 28.7, eu recuperei de uma conta de 73 mil euros, eu recuperei os 21 mil euros, mais ou menos, eram 21 mil e qualquer coisa, portanto, eu tive um acréscimo de 28.7% durante o ano de 2020, não foi o ano inteiro, foi mais a partir de junho, foi a partir do momento em que eu decidi alterar completamente a minha estratégia de investimento na Bolsa, e então eu tive 28.7% de recuperação, de crescimento, este crescimento não se nota aqui, estou a 579 euros positivos, portanto, não se nota aqui no total que está a positivo, nota-se na recuperação de todas as perdas que eu tive, portanto, fico muito feliz por em 2020, ter conseguido recuperar nos últimos 6 anos do mês, nos últimos 6 anos do ano, apá, estou completamente trocado, nos últimos 6 meses do ano de 2020, fico muito satisfeito por ter conseguido recuperar estas perdas que eu tinha acumulado de 2018, 2019, e no início de 2020 também, ainda fiz muita ageneira também, no primeiro semestre de 2020, mas 28.7% de crescimento é espetacular, tendo em conta que o SP500, as 500 empresas de maior capitalização nos Estados Unidos, cresceram cerca de 15% em 2020, os mercados de Hong Kong tiveram um decréscimo de 11%, Singapura teve um decréscimo de 7%, ou seja, eu invisto nestes 3 mercados, americano, de Hong Kong e de Singapura, num ano em que o mercado americano subiu 15%, num ano em que Hong Kong caiu 11%, Singapura caiu 7%, eu tive um acréscimo de 28.7% e estou muito feliz com este acréscimo, e porquê que estou a dizer isto? Muita gente deve estar a ver o vídeo e diz assim, pois ok, só tens que estar feliz, estou muito feliz, porque recuperei todas as perdas que tinha e superei, portanto é importante termos este comparativo, como é que se comportou o mercado americano, o mercado de Hong Kong, o mercado de Singapura, é bom olharmos para isto e dizer ok, eu consegui superar os índices, perfeito. Agora, se eu olhar para estes 28.7% e vir os vídeos que estão a ser partilhados no YouTube, as publicações que estão a ser partilhadas em grupos no Facebook que dizem pá, teve 500%, teve não sei o quê, pá, se calhar era fácil eu olhar para isto e dizer assim, é pá, outra vez, eu sou uma nódula, pá, é muito fácil, nós olharmos para o que os outros tiveram como resultados e acharmos que por termos tido um resultado inferior somos uns inúteis, somos uma nódula, mas temos que relativizar isto, os resultados que nós obtemos dependem do nosso perfil, dependem do nosso perfil de risco, estas pessoas que tiveram 400, 500% de acréscimo no seu portfólio, investem em empresas especulativas, eu não invisto, já investi, quer dizer, já fiz metade neira ano passado, portanto, pode-lhes correr tudo muito bem durante um ano, durante dois, durante três, até podem ter a sorte de correr muito bem o resto da vida, mas também quando alguma coisa correr mal nessas empresas especulativas o seu portfólio leva um rumbo muito grande, portanto depende do perfil de risco que nós temos, ok? Eu não tenho um perfil extremamente conservador, mas também não quero voltar àquele perfil de risco e de não saber o que estava a fazer e de estar muito dependente da sorte ao investir apenas em empresas especulativas. Olha, o que é que se passou aqui? Ao investir apenas em empresas especulativas, portanto, eu só invisto desde junho de 2020 em empresas com excelentes fundamentos, líderes de mercado, com faturação e lucro crescente nos últimos 4 a 5 anos que libertam fluxo de caixa nos últimos 4 a 5 anos, quando os preços dessas, das ações dessas empresas estão a negociar abaixo do valor intrínseco, quando estão a retrair até uma média móvel que serviu anteriormente de suporte, e eu tenho aqui os valores que vou atualizando duas vezes, três vezes no máximo por mês, estou muito feliz com isso e não preciso de olhar para o vizinho e dizer assim, mas o gajo tem um carro melhor que o meu, não quero saber, mas o gajo conseguiu 400% num ano em que eu só consegui 28.7%, 28.7% é brutal! Reparem, aqui o A Bridgewater do Ray Dalio, eu tenho ali o livro, vou buscar o livro dele. Este livro, este livro do Ray Dalio, um excelente investidor, a empresa dele, este artigo é de uma subscrição, portanto, depois aparece-me aqui este banner, eles tiveram, isto é de novembro de 2020, 18.6% de perdas em 2020, esta notícia é de novembro de 2020, portanto, 2020 foi um péssimo ano para este excelente investidor, para a carteira de investimentos que ele gera, e portanto, eu ter conseguido 28.7% num ano em que um excelente investidor como o Ray Dalio teve 18.6% de quedas, estou muito feliz com isso. E não é por estar melhor que o Ray Dalio, não, não é isso, depende muito do perfil de risco e depende de como é que nós olhamos para as coisas. Eu não sigo notícias de a economia está no pior, o mercado acionista não representa a economia, pelo menos a curto prazo, portanto, eu não quero sair das notícias. Eu até fico feliz nas empresas que estão a investir a longo prazo, que são empresas com excelentes fundamentos, como já disse anteriormente, eu até fico feliz que venham notícias más, que temporariamente mandam os preços das ações por aí abaixo, como aconteceu há pouco tempo com o Alibaba, e eu fiz um vídeo sobre isso. Tenho... É engraçado que quando começamos a investir na bolsa... É engraçado, é muito engraçado. Eu tenho aqui vários vídeos no YouTube, e tenho no meu site também, aqui em silva-santos.com, aqui em baixo eu tenho uma secção de vídeos, eu tenho aqui Alibaba a cair. Alibaba caiu a pique, o que é que eu decidi fazer? Está aqui, o que é que eu decidi fazer? Alibaba é uma empresa com excelentes fundamentos, de repente foi afetada por notícias más, temporariamente, os preços das ações vieram por aí abaixo, então eu aproveitei o pânico no mercado, vamos ver aqui o que é que aconteceu à Alibaba. Aproveitei para reforçar as minhas posições na Alibaba. Está bem? Olha para isto! Olha só! Uuuu! Espetacular! Na altura do Natal! Isto foi a melhor prenda de Natal, como eu digo no vídeo, foi a melhor prenda de Natal que eu tive em 2020. Agora, isto, sempre que vem notícias que não afetam os fundamentos da empresa, e que afetam as emoções das pessoas, ou... Ai, o Covid, vamos entrar na pior recessão e depressão de todos os tempos... Depois, epá, foi nisso que acreditou o Ray Dalio, e foi nisso que acreditaram muitos investidores, e portanto perderam aqui uma grande oportunidade para capitalizar em excelentes empresas em 2020. Ok? Portanto, o que eu quero mostrar neste vídeo é, por favor, vamos parar de uma vez por todas de comparar o tamanho da nossa coisa com o tamanho da coisa do vizinho, e vamos parar de uma vez por todas de olhar para estas partilhas de 400% de crescimento. É que muitas vezes não vos dizem quanto é que tiveram de perdas noutras posições especulativas, muitas vezes não vos dizem quanto é que estão alavancados, que é outra coisa que as pessoas fazem, que muitas pessoas alavancam os seus investimentos, portanto ganham muito porque estão alavancados, mas também quando perdem, perdem muito. Mais uma vez, é importante definirmos o nosso perfil de risco, e é importante olharmos para estes indicadores do mercado, os mercados, o SP500, por exemplo, no mercado americano, e olharmos para os indicadores nos mercados asiáticos, se investirmos nos mercados asiáticos ou europeus, eu não invisto no mercado europeu nem no mercado nacional, mas é importante olharmos para isto e dizermos, ok, estou a conseguir superar o indicador? Estou. Então estou a tomar, olha isto está-se a passar, então estou a tomar excelentes decisões. Se eu comparo aquilo que os outros dizem que obtiveram, porque têm 400% e eu vou querer ir atrás destas posições especulativas, eu posso estar a pôr-me a jeito para voltar ao que tinha em 2018 e 2019 e 2020, voltar aos 21 mil, aos 25 mil, que eu cheguei a ter negativos no meu portfólio. Portanto, estou muito satisfeito por ter recuperado em 6 meses todas as perdas que tive, e vou continuar a investir exatamente neste formato a partir de 2021 para a frente. Portanto, o resto da vida é assim que eu vou investir. Até porque aquilo que eu gosto de fazer e que já partilhei noutros vídeos é criar negócios. E é uma coisa que as pessoas às vezes desvalorizam, é que se nós queremos ganhar muito dinheiro, para depois podermos multiplicar, por exemplo, na Bolsa, muitas vezes não é irmos atrás do trading e de posições especulativas e posições alavancadas na Bolsa, não é assim que vamos ganhar muito dinheiro. Até pode ser, mas também pode ser assim a forma como vamos penhorar a nossa vida. Nós ganhamos muito dinheiro se criarmos negócios bem-sucedidos, negócios escaláveis. E é isso que eu gosto de fazer, eu tenho vindo a construir novos negócios e a torná-los escaláveis, e são esses negócios que depois libertam dinheiro para eu viver e para poupar e colocar de lado a multiplicar na Bolsa. Esta multiplicação na Bolsa, é pá, é o meu mega plano de reforma, é o plano para eu fazer o que quiser no futuro, é o plano para eu ajudar os meus pais quando eles forem mais velhinhos, e portanto o mais importante é nós conseguirmos criar fontes de rendimento e pouparmos uma parcela significativa desses rendimentos. Eu posso dizer que poupo mais de 90% dos rendimentos que eu tenho, eu poupo-os, está bem? E as pessoas até podem ficar um bocado chocadas, sim, porque eu preocupei-me em desenvolver negócios que libertam dinheiro, libertam cada vez mais dinheiro. E libertando cada vez mais dinheiro, eu ganho cada vez mais dinheiro e eu não preciso de gastar cada vez mais dinheiro. Eu não preciso de ter um carro maior ou melhor do que o vizinho. Não, eu continuo a ter o meu estilo de vida. Eu continuo a usar as minhas t-shirtes baratas porque, pá, eu não valorizo roupa-cara. Eu percebo que quem o valoriza gosta de gastar algum dinheiro aí e acho bem. Eu valorizo outras coisas. Eu valorizo um excelente microfone, gasto dinheiro no microfone. Eu valorizo outras coisas, gasto dinheiro nessas outras coisas. Mas poupo mais de 90% dos meus rendimentos, ok? E poupando esse dinheiro, posso ter dinheiro de lado, posso ter dinheiro investido na Bolsa, posso cometer uma extravagância, está bem? Não tenho necessariamente que assumir um perfil de risco estúpido, sim, estúpido, que pode vir a penhorar o meu futuro. Era só esta conversa que eu queria ter convosco porque vejo, no início de cada ano, vejo muito esta conversa de eu este ano consegui 400%, 500%, ok, tudo bem, parabéns. É o teu perfil de risco? O meu perfil de risco não é assim. Como eu disse, não sou extremamente conservador, mas também não sou aquele louco que era... Na altura em que não sabia o que estava a fazer, está bem? Agora, eu sei o que estou a fazer. Já defini qual é o meu perfil de risco. Já defini que só quero ter 20 empresas no meu portfólio e não quero ter mais do que 5% de investimentos em cada uma dessas empresas. Tenho aqui algumas empresas onde já tenho uma alocação superior, está bem? E eu aos pouquinhos quero ir libertando parte dessa alocação e deslocar esse dinheiro para investir noutra das empresas quando os preços estiverem abaixo do valor intrínseco e vierem ao nível de suporte, mas... Já não sei o que é que estava a dizer. Ainda por cima não vou editar este vídeo que eu tinha prometido ao meu amigo Ricardo Matias, que agora ia começar a fazer vídeos assim, olha, espontâneos e era o que saía. Pronto, não vou dizer mais nada. Basicamente, aquilo que eu quero que percebam é... Não interessa comparar a nossa coisa com a coisa do vizinho, está bem? Assumam o vosso perfil de risco, assumam a vossa estratégia e mantenham-se focados naquela estratégia. E vão ver que se stressam menos, sofrem menos de ansiedade e ao longo do tempo, esta consistência que vão alcançando é que vos vai fazer abrir os olhos daqui a 10, 15, 20 anos e dizer, epá, afinal isto resultou, estou podre de rico. Pronto, é só isso que eu quero que vocês percebam, está bem? Até ao próximo episódio.